Sim, sou eu Se você não me conhece, eu me apresento Esse sou eu Escute Sim, sou eu Que faço estremecer a terra Ao ouvir alguém clamar Que liberto de prisões Ao ouvi-los adorar Se você não me conhece, eu vim aqui Pra me apresentar Eu sou o Deus, o Criador O Deus que fez o céu O Todo-Poderoso Eu sou o Emmanuel, o meu poder E a minha graça ninguém pode entender E contra a minha vontade ninguém pode contender Eu sou o Deus que fez a terra E tudo o que leva Se você não me conhece, eu me apresento O meu nome É o meu nome Sim, sou eu Que faço estremecer a terra Ao ouvir alguém clamar Que liberto de prisões Ao ouvir E nos adorar Se você não me conhece, eu vim aqui Pra me apresentar Eu sou o Deus, o Criador O Deus que fez o céu O Todo-Poderoso Eu sou o Emmanuel O meu é o meu poder O meu poder e a minha graça Ninguém pode entender E contra a minha vontade ninguém pode contender Eu sou o Deus que fez a terra E tudo o que leva Se você não me conhece, eu me apresento O meu poder Eu sou o Deus, o Deus que fez a terra Eu estou passando aqui Eu estou passando aqui Eu estou passando aqui Eu estou passando aqui Canta isso bem forte que eu quero te ouvir A mão e a mão e a dor A quem pode sentir Eu sou o Deus, o Criador O Deus que fez o céu O Todo-Poderoso Eu sou o Emmanuel O meu poder e a minha graça Ninguém pode entender E contra a minha vontade ninguém pode contender Eu sou o Deus que fez a terra E tudo o que leva Se você não me conhece, eu me apresento O meu nome é Jesus O meu poder e a minha graça O meu poder e a minha graça O meu poder e a minha graça Ninguém pode entender E contra a minha vontade ninguém pode contender Eu sou o Deus que fez a terra E tudo o que leva Se você não me conhece, eu me apresento Meu nome é Jeová Meu nome é Jeová Meu nome é Jeová Quem é grande e da caneta é presente Tem glória e pela irmã Glória a Deus, a Lua E quando eu fui lá Melhor a Deus, a Lua E a Mãe Em seguida A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Legenda Adriana Zanotto